Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Tudo estava igual como era antes, quase nada se modificou, acho que só eu mesmo pudei e voltei. Eu voltei agora pra ficar no ar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei, eu voltei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei, eu voltei. Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei. Eu voltei. Eu voltei.